É doeu ver que esse sentimento de saudade hoje é só seu É, já foi meu, já foi, entendeu? Não adianta nem tentar subir a voz pra falar de nós Se for falar, conjugue no passado Era seu, era amor, era, mas você perdeu Cê vai lembrar, querer ligar Sentir na pele o que é ser um trouxa E vai chorar, sem briagas Mas vai passar, é uma coisinha à toa Cê vai lembrar, querer ligar Sentir na pele o que é ser um trouxa E vai chorar, sem briagas Mas vai passar, é uma coisinha à toa Vai durar só sua vida toda Vai durar só sua vida toda É, moda boa! Não adianta nem tentar subir a voz Pra falar de nós Se for falar, conjugue no passado Era seu, era amor, era, mas você perdeu Cê vai lembrar, querer ligar Sentir na pele o que é ser um trouxa E vai chorar, sem briagas Mas vai passar, é uma coisinha à toa Cê vai lembrar, querer ligar Sentir na pele o que é ser um trouxa E vai chorar, sem briagas Mas vai passar, é uma coisinha à toa Vai durar só sua vida toda 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 Vai durar só sua vida toda